Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo ao mais do vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô hoje aqui com 20 dólares, tô com o Selim, dá um e aí, Selim. É, mano. E, mano, o nosso objetivo hoje, cara, eu e Selim, a gente vai tentar ganhar alguma coisa bem top com esses 20 dólares no upgrade, cara. Bora, Selim, tentar profitar com 20 dólares no upgrade? Vamos lá. E, mano, pra começar, Selim, vamos pegar uma skin de 1 dólar pra começar? Não, 1 não. 2 dólares pra começar, bora? Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, vamos montar um mini inventário, cara, com 20 dólares, será que dá? Eu acho que dá 20 dólares. Vai, USP pra começar, uma USP, vai, escolhe. Essa motopifada aí, ó, é da horinha. Será que é check engine? Bora lá, guys, uma USP. Veio, beleza, humilde, safe. Uma desert. Uma desert. Desert, desert, não tem nenhuma bonita, vamos colocar 3 dólares, então. Essa daqui pode ser? A corintiana é bonita, ó. Não, a corintiana nada. A conspirança ou a meca? A meca. Bora lá, então. Veio, beleza, humilde. Beleza, temos USP e desert. Falta o quê? Glock, né? Glock. Uma Glock. 2 dólares. Essa daqui é bonita. Bora. Lembrando, guys, depositando com o código amigo... Hum, deu ruim dele. Depositando com o código amigo no CSGO.net, você ganha 35% de bônus. Ou seja, você depositou 10, você ganha 13,50. Colocando o CSGO.net no link, você ganha mais 15% até de bônus. Ou seja, 50%. Depositou 10, você ganha 15. Depositou 15 ali, você ganha praticamente... Você ganha 22,50, que é praticamente o que a gente tá. Então a gente tem uns 7 dólares de bônus ali, uns 5 dólares de bônus ali, beleza? E aqui quando você deposita, você vê no histórico aqui, ó. Você consegue ver todos os depósitos tudo certinho, beleza? E, mano, é o seguinte. 15 dólares aqui. Lembrando que ainda tem um brinde, tá? Fazendo formular descrição, você ganha um brinde de 8 a 50 reais, dependendo do valor que depositar. A Glock deu ruim. Vamos tentar de novo, Selly. Uma Glock de 3 dólares. Vamos tentar sair daqui, bora? Bota a... 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 Ih, agora já foi. A... Agora já era. A reactor? Tá show, tá show, deixa sair mesmo. Beleza, temos aqui... E, manos, agora o que a gente precisa? AK. AK, exatamente. Temos as três pistolas principais e agora a gente precisa de uma AK. AK vai ter que ser um pouquinho mais cara, né? AK e emerald... Emerald é bacaninha, cara. E a Hot Rod, acho que é melhor, você não acha? Pode ser. Bora uma Hot Rod, vai. Veio, beleza, humilde. Um M4 agora. Um M4 e uma Alp, falta. A gente vai ter um inventário praticamente principal. Qual M4, Selly? Decimator? Ah, pode ser. Não, a... A... Daimon. Daimon. Daimon, bora então. É, tá horinha. Veio, beleza, mano. Ó, simples, safe, fácil. Já temos já... Mano, a gente deve ter quantos no inventário já, será? 3, 6, 8, 10... Temos 14 no inventário praticamente, se for juntar tudo. Sei lá, 14? É mais ou menos isso. Mano, é... M4, AK, falta Alp, né? Alp, a gente... Vamos de Fever Dream? Show de melo. Bora, 68%. Ih, perdemos esse daqui, foi rápido demais. Quando é rápido assim, guys, é certeza que a gente perdeu. Mano, só não pode dar ruim de novo, hein? Deu ruim de novo, velho. Hum... Aí deu ruim, guys. Temos que pegar ela agora, velho. 42%, velho. É, mano. Deu um azar aqui no final, cara. Conseguimos 14 dólares, 15... Com... Guys, 14 dólares, mais 50% ali. A gente tá no profit do que a gente depositou. Mas tamo no prejuízo do total, do bônus, né? E não conseguimos uma Alp. Então vou fazer o seguinte, guys. Eu vou tentar transformar essa AK em 6 dólares. A gente pega, vende AK e... E... Pega outra AK e uma Alp. Bora, Seren? Vamos. Ih, veio rápido demais. Ah, veio, veio. Beleza. Conseguimos, conseguimos. A gente vai fazer o seguinte. Vamos vender. Vende 33, 1,4. AK. De 3 doll. Emerald ali embaixo, ali, ó. 1 e... Ah, mas é muito barato. Vamos tentar essa daqui, Seren. Vamos tentar essa daqui, bora. Vai. A mesma que a gente tava, vai. Veio, beleza. Veio, God. E ainda sobrou 3 pra ganhar Alp. Não é possível que a gente vai perder de novo, tá ligado? Mano, o fio verdinho tá querendo vir. Coloca a Alp. Mortis. Bora, Mortis. O fio verdinho tá querendo vir. Beleza, veio. Ou não veio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma aí, velho. Calma aí. Eu vou tentar aqui. Aí trouzou. Aí trouzou. Mano, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, Seren. Caralho. Ficou complicado agora, hein, Seren. É. Vamos fazer uma desert. Uma desert. Será que vai funcionar mais vezes? Em seguida? Não sei, velho. Não sei, velho. Vamos tentar pegar a Salp aqui. 47. Ih, deu ruim. Ou não. Deu bom. Meu Deus do céu. Meu coração, velho. Beleza, mano. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar a desert. Vamos pegar uma desert de 3 dólar. Vamos pegar uma mais barata, velho. Vamos pegar uma... Uma conspirância aqui. Vai, bora. Deixa eu daqui. Beleza, deu bom. E Seren? A Alp agora. Temos 4 dólar pra pegar a Alp, Seren. Caralho. Dá pra pegar uma até de 6 dólar. E aí, Silen, sabe? Coloca os satélites aí, os satélites. Qual? Pera aí. Qual satélites? Essa daqui? É, tudo aí de 6, de 6. Isso daqui? É, vai. Bora. 54%, guys. Veio, mano. Veio, mano. Agora a questão. Será que estamos indo para o profit do valor de postado? Lembrando que é 14 dólar pra você ganhar 20 ali com bônus. Então, estamos com 20 dólar. Exatamente com o que a gente ganhou. 6 dólar sendo depositado, né, cara? Que seria 14 dólar. E, mano, o profit bem top. Montamos o inventário USP, Glock, M4, AK, Desert e Alp, as armas principais aí do CS, né, cara? É isso, bem fácil, bem easy. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Uma ideia aí pra quem quiser montar um inventáriozinho no CS e Gonete aí. Você pode fazer isso até com valores mais altos, né? Mas é top. É isso, guys. Valeu, falou, fui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.